Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor não tinha nada a ver Que era apenas um amigo, um bom rapaz Perdidamente apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar Se ele tem esse outro motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Se o amor está dividido Ele fica e eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar Se ele vem aqui te procurar Se ele vem e existe algum motivo Não vou dividir carinho Não vou dividir carinho Não vou dividir carinho Sem Busan Eu não vou dividir carinho Não vou dividir carinho Eu não vou dividir carinho E eu nuncanungro Então eu não vou dividir carinho E eu nunca acho que a verdade